O que é isso? Que bumba meu boi é esse no nosso local de trabalho? Ô, dona Chacira! A senhora não pode entrar assim de repente, né? Sem avisar. Pode assustar alguém. Afinal, é nosso horário de almoço. É sagrado. Sagrado só Deus Pai. Dona Chacira, por que a senhora não vai dar uma voltinha? Vai lá. Vai na sala de ginástica. Fazer umas abdominais. Ainda faltam 14 minutos pra acabar o nosso horário de almoço. 13 minutos e 20 segundos. Isso aí é macumba? Macumba não, não é macumba não. Isso aqui, eu vou explicar pra senhora o que é isso. Isso aqui é uma simpatia pra arrumar marido rico. Quer fazer? Marido rico? Vocês? Porque o homem gosta de mulher que tem bunda, gente. Ah, eu tenho. Isso é um dia o lima rendado ao homem que tinha isso. É verdade. É. É peito. Não pode ser desmangrado. Não é deus. Eu tenho tudo que um homem gosta pra fazer uma parte. É peito e passar. 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 Atenção, meninas. Por favor, cachorrinho. Vamos, cachorrinho. Lupercia, você fez aquela simpatia? Não fiz. A dona Jaguatirique derrompeu, mas deu tudo certo. Ainda fiz uma confirmação e se Deus quiser, em um ano, estarei casada com o homem rico. Lupercia, Frangela, Joilda, X. Lourdes e Andréia, eu tô de olho em vocês. Prosseguindo, por favor. Linguinha, estica, puxa e vai. E o seu grande amor, esquece. Eu quero a minha parte, eu tenho dinheiro. Muito bem, agora ensaiando vocês aqui. E cinco, seis, sete e oito, vai. Bom dia. Gostaria de estar conhecendo os cosméticos Cleópatra? Poderíamos estar enviando o nosso catálogo? Estava incluindo você em nossa lista de clientes preferenciais. Chacoalhadinha, chacoalhadinha. Foi médio, bem médio. Ao trabalho, vamos lá, vamos lá. Chacoalhadinha, 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 chacoalhadinha.